o léo falou assim o único residente da dark forest é o único um abraço aí léo tamo junto pô é que natural né natural é que nem estava falando de tatuagem também e mas tipo assim naquela época aí eu comecei a frequentar natural eu não fui na época de planeta piscina não cheguei aí essa época ainda tava no 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 eletrofunk lá né aí essa época de planeta piscina daí eu quando fechou o planeta piscina eu fui eu comecei para natural e o formigar foi formigar acho que levou nós né primeira vez não foi não não foi outro pessoal daí também depois conheci o formigar né que tocou um bom tempo aí também virou é meu parceiro meu irmão também e aí formigar ele me apresentou o léo acho que na segunda festa que eu fui assim aí o cara pensa assim o cara é dono do clube aquela época tipo natural assim né já tava bombando assim não é até hoje é tipo aí o cara é dono do clube né e tal sim tu vai lá e aí beleza valeu letícia brigadão tchau vai lá cumprimento o cara fica meia hora lá conversando com o cara com o dono do clube assim eu me é tipo eu era novato chegando ali e o cara me deu lá meia hora 40 minutos até imagina assim o dá um coisa aqui direto até imagino o rafão conversando com o léo quer ser meu amigo é mais ou menos isso foi mais ou menos isso aí o formigar tá apresentou ali e dali cara depois daquele dia todo não era todo final de semana mas era uma vez por vez por mês acho que aquela época acho que era uma vez por mês uma vez cada dois meses mas sim é todo evento de natural às vezes eu deixava de de tocar para ir na natural não perdida aí depois quando começou tem uns eventos melhor para mim tocar né em clube coisa e tal daí eu não 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 pifava né não não trocava né claro pô daí mas sempre fui para natural sempre estava lá né aí foi foi aí eu pô abrir a segunda pista lá acho que não lembro agora se na primeira vez que abrir a segunda pista que abrir a dark forest né ou na primeira na segunda deu lá me botou tocar eu já tinha tocado antes né na pista principal lá embaixo tinha tocado lá mas não era assim não é como residente nada normal aí tá você lembra que eu toquei uma vez é e era pra mim tocar das 11 à meia-noite né às 11 à meia-noite morinho e tal acho que é a época que o murilo trabalhava lá ainda eu moro ele me mandou uma mensagem ele mandou uma mensagem acho que no sábado de tarde assim vamos abrir mais cedo né tava é a gente vai abrir mais cedo é não a primeira vez eu toquei lá embaixo assim mas era o último bem de manhã seis horas da manhã assim né mas foi tipo aqui a primeira vez a minha lá eu caguei na baga né porque tu fez não eu é eu errei tipo eu fiz um erro mas assim cara eu tava tremendo fudeu para o frio assim tá ligado e suando frio de escorrer assim no braço suando é as pernas cara as pernas assim eu quase não não me aguentava em pé assim aí faltava ah eu escutei tu falando eu escutei tu falando aí numa outra live aí aí quando você quer peidar a galera vem aí como é que você tá você porra vai ficar trancado eu só queria dar um pedinho né cara porra vai tá ruim cheiro aqui tá foda é o esgoto não e daí o que eu acho que é uma coisa que também que que me pesou bastante nessa a primeira vez que eu toquei que era na pista lá embaixo acho que foi seis da manhã que eu comecei a tocar porque eu toquei depois do avrósse daí que era o cara até dá um mas olha aí como é que é a força da atração né mano cara não sei se é bem assim que pronuncia o nome dele que eu também sou meio burro não é avrósse é avrósse não foi joão pedro que for todo mundo é mas aí às vezes voltando lá né pô cara é foi uma das primeiras foi a primeira música que eu escutei que o cara falou isso aqui é um minimal técnico aí eu comecei a seguir ele instagram instagram são de cloude né são de cloude naquela época o cara começou a baixar umas músicas lá que tinha free porque também o cara não entendia muito e ia pegando só as free por depois anos depois é até hoje assim é ué quem é louco de comprar aí anos depois pô o cara vai tipo a primeira vez que eu fui tocar na natural pô eu vou tocar eu toco depois do cara daí sabe ou eu fiquei eu fiquei eu fiquei sentado assim uma hora e meia antes umas duas horas meia umas duas horas antes sentado lá atrás assim o bagulho foi intenso tipo lá nos fundos assim quase atrás do palco ele tinha um negócio um lugar assim eu tava sentado eu ela eu lembro que tava com a julinho que o dine eles ali também né faz parte da natureza já estavam desde essa época ali já estavam lá um bom tempo né e eu tava sentado lá tomando um cubo que eu tinha era o primeiro cubo que eu tinha pegado minha consumação que eu pensei nem vou beber porque né primeira vez ali fala comigo e eu assim ó e eu assim ó abaixado assim e tremendo e assim aí eu lembro que até alguém chegou para mim e falou meu cara mas o que que tu tomou eu falei não tomei nada cara tomei nem água não tomei cara não com medo de mijar nas calças tá ligado é cara sério foi um dia cabuloso mas enfim aí tá comecei a tocar a segunda música eu dei o eu apertei play na naquela que tava tocando né cara mas aí tá aí passou aquela já virei de novo e foi né aí tipo sete deu boa assim mas cara foi assim bem intensa assim sabe não foi aquele sete que o cara se gostou e tal é aí depois quando abriu a dark lá que daí que eu tava falando era para tocar das das 11 e meia-noite o Murilo me mandou uma mensagem ó Rafa a gente vai abrir mais cedo tu pode começar às 10 falei não fechou beleza né só que de a das 10 à meia-noite daí eu falei não melhor em duas horinhas né cara aqui não gosta de tocar duas horinhas né quando o cara fala tu vai tocar duas horinhas o cara fica faceiro né aí ali cara foi assim onde tipo assim que deu aquela virada também assim né que pô cheguei lá em cima dez horas e a natural aquela época tava abrindo as oito os portão aí pra galera eu lembro eu lembro era um festival bem grande né embaixo ali também já já tinha DJ tocando e lá em cima começava às dez cara quando era quinze pras dez assim que eu entrei assim que tava socado cheio não conseguia andar por fora assim é lá embaixo é lá embaixo naquele estacionamento era só ônibus foi aquela galera que daí na dark ali na pista de cima a galera já tava toda esperando lá né só esperando o cara já né desde as oito horas lá eu parecia um zumbi quando comecei a chegar assim por aí ali foi foi também assim bem emocionante bem foda só que eu respirei fundo senão agora né vamos lá né e toquei cara toquei duas horas assim que foi todo o cara sabe como é que é quando toca num lugar foda e que tu interage bastante que por duas horinhas o cara tá morto né também ali foi aquela época também a galera não eu também não filmava e tal mas tem alguns vídeos assim mais de celular assim qualidade baixa é isso a gente não não tinha o marketing aí não era era fechar data e tocar né então mas cara assim foi sensacional assim a duas horas todas as viradas de música galera né e aquela época também tocava bastava fim de tocando bastante nas outras pvt nos clubes pequenos então quando eu cheguei lá já tinha uma galera bastante que me conhecia né e daí dali depois foi foi a fortinho foi pra fora fui tocar no Paraná também uns eventos lá fui tocar uma vez para São Paulo também qual foi o seu melhor evento assim se caralho eu cheguei onde eu queria e aí eu não quero participar da live tá daí agora posso falar posso falar o melhor evento foi a natural e o eu é tipo assim é que natural que nem a gente tava falando do começo pô eu tava ali sempre né sempre né eu morava a natural quando ele chegou tipo era diferente a vibe das pessoas entendeu tipo todo mundo tava esperando ele então eu achei o máximo aqui ó imagina né é diferente né bater no palma é mais ou menos quando chegou quando chegou se for pra ver se o primeiro assim ainda a minha que o melhor evento que eu toquei o melhor local ainda eu boto como natural porque porque era o clube de casa eu ia mandar cortar a internet porque pô tipo é né é um clube ali que o cara vem acompanhando tudo sempre tal eu tipo assim às vezes divulgava e tal só esperando botar um prog ali viu Léo só esperando e então tipo assim né o Elfortin também né porque o nível também de de o nome do Elfortin o cara tocar lá né então acho que você quer falar assim ó aqui a gente tá em casa é mais coração no caso a gente conhece todo mundo pá o Elfortin é onde a gente vai abraçar outros horizontes que lá é muita gente de outros vários picos né é aqui também vinha bastante mas também lá é um público novo né tem uma galera que já conhecia o cara mas interior vamos ser sinceros aqui é interior e lá tá mais a vitrine vai pra lá é mas é uma galera que vem de fora pra cá pra lá né então é mas olha aqui mas eu vi a natural trazer gente de fora de fora que eu digo do Paraná de Rio Grande do Sul van que meu lembro uma vez que o cara teve que abrir lá embaixo para quem conhece a natural ele teve que abrir as portas lá um terreno lá embaixo vocês lembram? Eu subia de vã, subia de vã, subia de vã, subia ali e cara eu vi a segurança por tudo até lá em cima Ah sim é não isso era um tipo loucura eu digo de tanta gente cara eu acredito que ele botou umas 10 mil pessoas eu não faço ideia assim mas teve um evento ali vários eventos não foi só um foi vários eventos não a gente pegou eu assim que nem eu foram poucos eventos que eu não fui um que eu não fui que tipo assim porra me arrependo que foi o que teve o Boris né festival de inverno né cara eu não consegui porque tu tava doente era inverno ela tava com problema no rim friagem coisa tinha ela tinha ficado internada a semana inteira acho que foi né daí na sexta tu ganhou alta aí no sábado não tinha como dela também não quis deixar eu ir sozinho né não sei louco não mas aí tipo eu não fui mesmo que ela tava bem mal a gente não tinha condições de sair né mas tava frio aquele dia pra caralho porque uns cara que foram assim era vidro congelado em cima eu fui eu toquei nesse dia tocou naquele dia é esse tipo assim mas tirando esses assim acho que teve mais uns dois eu acho três que eu não fui né mas cara pô festival da M7 eu tava lá lembra quando teve tinha o festival da M7 lá nossa cara os primeiros dias já era provisão sete quarenta BPM já começava aqui né eu lembro a ver se tocou sexto cento ali mano na moral velho é começou a minha apresentação de palco não mudou quando eu vi como começou a tocar ali mano eu vi os dois moleque fazendo uns bagulho muito louco com a mão girada e eu falava meu que loucura é meu que foi uma loucura é aquele festival da M7 é acho que teve não teve mais de um assim mas olha eu sei que pra quem gostava né eu gostava bastante gosta ainda de prog né Capitão Hulk cara a Bruna fez um festival também lá lembra da Bruna 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 Barão acho que ela fez eu lembro pelo nome assim mas não lembro da pessoa né mas a Bruna 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 fez um evento lá onde ela trouxe o Capitão Hulk cara nossa o John Mesquita acho que também trouxe o Capitão Hulk é obrigado e aí e aí e aí